Rodada Me Bebê número 5 do Rai! Yes! Eu não disse que eu ia trazer convidado, mas eu trouxe convidados! Chiquiti do Bruno, mais pronto do que nunca! E Chores Marichelli! Mais pronto do que nunca! Ele também vai usar essa camiseta aqui maravilhosa! Ah! Peraí! Yes! Vamos embora que a rodada vai pegar fogo! E temos pouco tempo! E é isso aí! Então, no final de semana tivemos Vasco! De basquete excelentes! Vasco ganhou 71 a 69! Foi um puta jogo! Jogo acirrado até o fim! Palácios mostrou que ele é melhor que Stephen Curry! Preciso dizer isso! A Argentina é maior que os Estados Unidos! Brasil é maior que a Argentina! Adele! Valeu! Adele! Valeu! O cara mandou no valeu, ele mandou ele falando que bola! Que bola! Destaques do jogo Vasco! David Jackson, uns 3 pontos, 6 rebotes! 5 assistências! 30 de eficiência! Porque sim! Esse é o meu programa e a gente vai falar de eficiência agora! Bruno, Fioranto, que a... Piloto, seu velho! Ai, Fioranto, foi esse nome do Bruno da Missão! Olha, eu vou falar! Vocês gravaram o Bruno da Missão? O Vasco ganhou! Pensão do João! O Vasco perdeu pro Vitória! E essa semana eu pego o Bauru! Quem você acha que ganha nomeada? Vasco e Bauru! Hein, Bauru? Bauru! Apossinha, apossinha! Apossinha, apossinha! 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 Não tinha possa, ele... Pegou essa outra vez! Agora vai ter a possa! É Vasco e Bauru? Vascão! Tá, eu sou Bauru! Bauru, Bauru! Ui, ui, ui! Quem perder, tem que sair correndo na rua, gritando, eu torci pro time e tal, mas ele perder, mas tudo bem, porque eu sou muito feliz. Isso que ele sai gritando, correndo, tem que ser postado na rede social, né? Porque tem que fazer mais ideia pra ela! Combinado! E o João, ele se perder, vai ter que fazer em francês! Em francês, eu tenho que fazer em francês! Ok! Queen! 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 Pinheiro de Bauru, nós estávamos lá, vimos esse jogo ao vivo, e Pinheiro simplesmente passou o trator em cima de Bauru. Então, o Bauru que tá sem o Alex, que tá machucado o pé, e o Leo Meng, ou seja, o Bauru... O Bauru não tá legal! Mas tá tudo bem! Mas é assim, é das cinzas que a Fênix nasce, entendeu? São apenas cinco rodadas jogando em casa! São só cinco rodadas! Em janeiro, o Alex tá aí com o Leo Meng, o Leo entra antes, eu acho que até dezembro ele tá jogando, mas é isso! Os americanos e o Pinheiro estão jogando porra bola! Quantos pontinhos fez a bola? 21 pontos! Benjamin 19! Ivan Saloni, 13 pontos! Ou seja... Eu preciso falar uma coisa... Holloway! Nossa Senhora! Meu Deus do céu! Cai tudo! O cara tá assim, quer ser ceixinha do campeonato, são cinco jogos aí que ele tá destruindo, fazendo 25 pontos, ele tinha 25 pontos no terceiro quarto! Porque é fácil fazer 25 pontos no terceiro quarto! Não, não, é por isso! É tranquilo! Não, é você que joga! Não, é tranquilo, é por você, é... É por isso! Teichman entrou, o primeiro jogo dele, não fez nenhum ponto, mas deu assistência à torta direito! Teichman é um cara muito inteligente em quadra, inteligentíssimo, aquele pivô que faz jogar! Mostra aí! Mostra aí! Qual que é? O giro, o giro, o giro! E o giro, o giro! Nossa Senhora! Nossa Senhora! E a finta? Faz a finta! Sexta! Próximo jogo! Paulistano e Brasília! 74, Paulistano e 90! O jogo foi apertado até o primeiro tempo, mas aí, amigo, entrou em quadra uma pessoa chamada Lucas Mariano, que tá jogando O Fino! O Fino! Eu vou dizer que o Lucas Mariano, ele é quase do meu tamanho e tem quase a mesma força que eu! Não, não! Ele é um mamute! Ele é um mamute! Ele é gigantesco! Guilherme, a gente tava lá e viu o jogo, ele tirou dois caras do jogo, mas assim, brincando, ele tava assim com a boliveta, pum, pum! Que ridículo! Ridículo! Tá jogando fácil! Tá fazendo de média 20 pontos e 8 rebotes por média até agora! Então assim, o cara que tá jogando muita bola também joga com quem? Com o Fufo, que fez quantos pontos? 11 pontos! 11 pontos! E o Sr. Dereck com? 18 pontos! Super grande! Que jogo calafrio, hein? Ele é um mamute! Mariano, pequenino, queriano... Tentava e tentava e não podia jogar! Bom dia! O Brasil tentou ajudar e com 10 enterradas e tocou cuidar! O que aconteceu? Triplo do Pooh! Vamos gravar essa música! Sorocamana e Minas! Placar 63 Sorocamana e 69 Minas! Liga Sorocamana mais uma vez! Perdendo o jogo no último quarto! Foi nesse jogo que o jogo contra o Brasília também! Então assim, temos que rever aí o que vocês estão fazendo! Concentrar direitinho! Vai entrar no último quarto! Vocês estão indo super bem e chegando no último quarto! Uuuu! Acontece, gente! Já aconteceu isso com vocês? Uuuu! Quem chegou no time de Minas? O Horacini! O Horacini chegou e tá dando rotatividade para o time! Uuuu! O Horacini estava ali, hein? Pode, pode, pode! Ah, rotatividade! Horacini! Obrigado, Horacini, por fazer essa jogada! Isso aí! Horacini que tá distribuindo agora bolitas! Bolitas! Mas quem também tá fazendo pontos é o americano muito foda? Rodgers! Quantos pontos? 20 pontos! E o Maynard? 6 pontos! Danilo Siqueira? 10 pontinhos! Moço! 10 pontinhos! Moço! Eu não sei mais o que pensar! A razão que fez você parar! Será o Minas me fez assim? Só eu sei! O quanto é tão bom jogar! Em BH e em Minas! Quantos pontos vai fazer por mim? Oh, moço! Me leva! Me leva que eu te quero! Me leva! Me leva que esses pontos me esperam! Ai, Babersão! Teu cabelo alto! Minas que também perdeu para o Polistana com uma atuação épica de Jorginho que explodiu todos os réguas! Se eu viesse o Jorginho para o Polistana! Você também não? Todo mundo que faz o Bruno na missão! Aliás, você deveria fazer também porque é foda! Quantos pontos o Jorginho fez esse jogo? 25 pontos! 9 rebotes e 7 assistências! Tá bom! Acho que... Nada! Acho que tá bom! Acho que tá bom! Pinheiros e Franca! Como foi o jogo? Como vou pagar? 95 pontos por Pinheiros e 93 por Franca! Muito foda! Muito foda! Dizer que Pinheiros novamente com os americanos jogaram pra caralho! Né? Novamente quem? Halloween! Quantos pontos? 31! E o Bennett? 22 pontos! E aí, o que aconteceu? Eles simplesmente arregaçaram pro jogo e o Alexey que fez... Ofuscar! Ofuscaram o Alexey que meteu 20 pontos! O Alexey que era banco do Coelho! Ele é banco do Coelho ainda, o Coelho está machucado, então agora ele está jogando! E simplesmente jogou 20 pontos! Ele é 20 pontos! Jogou super bem! Jemerson, quantos pontos ele fez? 17! 17 pontos ajudando os americanos do Pinheiros a conquistar a vitória! Destaque do time de Franca! O Pedro e o Dedé! 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 Aqui vai o nosso elogio pro Elinho que agora é técnico do Franca e tá fazendo um puta trabalho colocando jovens pra jogar! Não tem medo de colocar os jovens, é a equipe inteira do Franca e do time da LDB, campeão da LDB! Então gente, parabéns Elinho! Parabéns Franca! E o Franca pega quem em casa? Quem que o Franca pega em casa? Eu gosto! Puxa! Quem mais? Caxias! Caxias! Pera aí! Vamos falar do destaque da semana, da dupla dinâmica Marquinhos e Marcelinho, que jogaram contra campo com o Mourão e juntos fizeram 58 pontos! 58 pontos! Só assim! Só assim! Pensa que tem jogo! Pensa que tem jogo que o time inteiro faz 58 pontos! Os dois sozinhos meteram... Quanto? Meteu o Marquinhos? Marquinhos 28 pontos e o Marcelinho 30 pontos! 20 pontos, gente! Sem jogar junto, quantos pontos a gente faz? Marcelinho agora que tem Instagram! Vamos deixar aqui então vocês que torcem pro Flamengo aqui na ação! Sigam o Marcelinho! Sigam aqui ao Marcelinho! Meu Deus do céu! Daquela daquela! Flamengo venceu o Campo Mourão! De nada! Quatro mil pessoas! Quatro mil pessoas! Fala de Campo Mourão! Eu amo o Campo Mourão! A gente vai pra Campo Mourão! Leva a gente pra Campo Mourão! Quem mora em Campo Mourão leva a gente! Eu não vou! Eu não vou! Vamos, então! Falar do Betinho! Betinho, meu querido! Pode pedir música no Chua! Pode pedir qualquer coisa! E por que? Porque ele fez 3 vezes 20 pontos em 3 jogos! Fulvio, outro destaque da semana! Fez uma assistência aí! Mita aí! Que que é isso, gente? Fica aí no vídeo! Vê no vídeo que é melhor! Fulvio, parabéns! Tá jogando também o Filho da Bola! Destaque da semana! Do Rodada NBB! Uhuuu! É o seguinte! Rodada NBB encerrada! Vamos parabenizar o time de vitórias que está com 100% Nossa, 100%! 100% de aproveitamento! Parabéns, viu? E com isso, encerramos o Rodada NBB com participações especiais de Johnny Marinerinho do Basquete Cascavel! Uhuuu! Obrigada pela participação de vocês! Tá jogando? Você viu? Você viu? Não deixa de se inscrever! De compartilhar! E de dar like nesse vídeo! E siga o Johnny do Basquete Cascavel! E pra fechar vai ter uma mensagem aqui de paz pra vocês! Gratinho!